Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Seja bem-vindo ao canal Rafa History, beleza? Eu sou o professor Rafael Dutra e nós vamos dar continuidade à nossa história do Brasil. Antes disso pessoal, quero pedir que você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e não se esqueça, hashtag, dê o seu like, beleza? Vamos lá pessoal, sem enrolação. Hoje nós vamos falar sobre Martim Afonso de Souza, como vocês podem ver aqui no mapa mental. Martim Afonso de Souza, pessoal, ele é muito importante para a nossa história porque ele vai ser no momento de transição entre o período pré-colonial, que é de 1500 a 1530, como nós vimos na aula passada, e começa o período colonial, que vai ser de 1530 até 1808, com a chegada da Família Real, e começa ali o período do processo de independência do Brasil. Tá ok? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre Martim Afonso de Souza, vou aproveitar aqui e dar um zoom para ajeitar aqui para você. Tá? Hoje vamos começar a falar sobre a expedição colonizadora, pessoal. Importante, o Brasil nesse momento, ele estava sofrendo uma ameaça de invasão, principalmente pela França, que não aceitava o tratado de Tordesilhos. Então, Portugal começa a se preocupar de perder o território brasileiro. E aí o que acontece? Eu vou trazer pessoas para fazerem núcleos de povoamento aqui no Brasil, para que o Brasil não seja invadido. Por que isso? Porque é muito mais fácil você invadir uma casa vazia do que uma casa cheia. E eles não estão preocupados aqui com a qualidade dessas pessoas que vão vir para cá. Tanto é que a gente vai chamar a atenção agora para o degredo. O que seria o degredo, pessoal? Era um castigo, era uma punição para criminosos em Portugal. Tá ok? Viam para cá as vendedoras de amor, para quem não tinha, as prostitutas. Viam para cá os assassinos. Viam para cá os bandidos, assaltantes. Por quê? Porque eu vou fazer uma limpa, tá? Eu vou fazer uma limpa em Lisboa, vou fazer uma limpa em Portugal, e ao mesmo tempo vou estar povoando o Brasil, tá? E aí começa ali o processo de colonização do Brasil com Martinho Afonso de Souza. Ainda vale lembrar que quem era o rei de Portugal ainda era o Dom João III, o mesmo rei durante o período do descobrimento do Brasil. Então, nessa preocupação de não se perder o Brasil para estrangeiros, ele vai determinar que Martinho Afonso de Souza comece ali o processo de colonização. E com isso, pessoal, vai se fundar a primeira vila do Brasil. A primeira vila no Brasil, né? É importante, vila é o núcleo pequeno de povoamento. Cidade é maior. Então, se na prova devias perguntar qual foi a primeira vila e qual foi a primeira cidade, atenção, atenção, atenção! Não caia na pegadinha! Primeira vila do Brasil, São Vicente. Fundada ali realmente por Martinho Afonso de Souza. Primeira cidade é Salvador, fundada pelo Tomé de Souza. Beleza? Não caia nessa pegadinha, candidato. Tá ok? Vamos dar continuidade aqui. Quando a gente fala de cana-de-açúcar, dá-se uma impressão que a cana-de-açúcar é uma fruta original do Brasil. Por quê? Porque você tem o álcool, você tem o etanol, você tem o caldo de cana, você tem o açúcar. Tudo que vem da cana-de-açúcar. Só que a cana-de-açúcar, pessoal, ela não é originária do Brasil, tá? Ela vem das chamadas ilhas atlânticas. Açores, Cabo Verde, Ilha da Madeira, tá? E Martinho Afonso de Souza, vendo que o mercado do açúcar era muito rico, e as ilhas chamadas atlânticas, Açores, Cabo Verde, Ilha da Madeira, que, como posso falar pra vocês, elas abasteciam a Europa, não estavam dando conta, ele resolve trazer para o Brasil as primeiras mudas ou sementes de cana-de-açúcar pra cá, pra tentar fazer o Brasil ser um grande produtor de cana-de-açúcar e, vale lembrar, como nós já falamos na aula passada, no primeiro momento, os portugueses não acharam aqui o ouro, a coisa que eles vieram tanto buscar, tá? Então, eu tento fazer o Brasil desempenhar um papel de produtor de cana-de-açúcar e vai dar muito certo, tanto no Nordeste, a gente vai falar isso muito lá na aula de Economia Açucarera, como na própria Vila de São Vicente, né? O clima favorável, o solo fértil, tá ok? Só que detalhe, a cana-de-açúcar, sem o engenho, ela não vale nada, tá? Por que que não vale nada? Porque eu tenho que extrair esse caldo da cana pra gerar o melaço. Quando a gente for falar lá, novamente, de Economia Açucarera, vou falar todo o processo pra vocês, tá ok? Então, o primeiro engenho do Brasil é na Vila de São Vicente, ali, mais ou menos na área de Santos, na parte litorânea. Vale lembrar que ainda tem ali o Tratado de Tordesilhas, então o Brasil é praticamente ali no litoral, é só o litoral, tá? Então, esse primeiro engenho, ele vai dar seguimento a uma economia que vai ser muito rica aqui no Brasil. Então, ele é o São Jorge dos Erasmus, ali na região da Vila de São Vicente. Vale lembrar também um pontinho aqui, pessoal, que o açúcar, antes da cana-de-açúcar, vinha da beterraba, que é um açúcar ruim, era um açúcar não muito agradável para os europeus. Então, essa economia açucareira, ela vai bombar porque existe uma difusão mundial, ou seja, a Europa está consumindo açúcar, e o Brasil será um grande exportador de açúcar, tá? Vamos pra cá. Só que o seguinte, esse processo de capitanias hereditárias, que vai ser implementado aqui no Brasil, ele não é originário no Brasil. Muita gente comete esse erro, pessoal. Ele já tinha em todas as colônias portuguesas, já existia capitanias hereditárias. Então, eu trago esse modelo pra cá. Então, aqui no Brasil, será implementado em 1534. Atenção pra essa data, pessoal. Em 1534, pelo rei Dom João III, mas aqui no Brasil, sendo representado por Martim Afonso de Souza, tá? Vamos lá. O Brasil será dividido em 15 faixas territoriais, tá? 15 faixas que Dom João III vai entregar para os nobres portugueses, tá? Isso é de extrema importância, tá? Por quê? O burguês, ele não tinha direito a essa terra, de ganhar, né? Essa doação da coroa portuguesa. Porque o burguês, ele não tinha o tal do sangue azul. Então, essa terra aqui no Brasil, era entregue para os nobres. Mas olha só, não é a grande nobreza que vai vir para o Brasil, tá? É a pequena nobreza. Mas assim, pessoal, na prova não havia essa ideia de pequeno ou grande nobreza. Vai vir nobreza, nobre é nobre, tá? Não me importa se eu sou pequeno ou se eu sou grande. Nobre é nobre. Então, esse cara, quando ele ganha a terra, ele será chamado de capitão donatário. E essa terra só pode ser transferida para o meu filho. Ela não pode ser vendida, tá? Então, essa é uma ideia de a gente colonizar o Brasil sem usar o dinheiro da coroa portuguesa. Eu estou entregando uma iniciativa privada. Só que quando a gente fala dessa iniciativa privada, a gente fala de uma política descentralizada. Cada capitão donatário faz praticamente o que quer. Ele vai ministrar a lei, ele vai criar suas próprias leis. Então, isso é muito difícil da gente ter uma fiscalização dentro da política da capitania hereditária. Então, a gente vai ter uma ideia de contrabando. Daqui a pouco eu vou falar isso lá embaixo, tá? Quando a gente fala de capitania hereditária, é importante a gente falar dos documentos que regiam essas capitanias. Como você está escrito aqui, ó. Carta de doação e carta foral, tá? Carta de doação, pessoal, é o que me dá direito, o que me dá posse à terra, tá? É isso que vai me dar posse à terra. E eu recebo a carta de doação quando o rei me entrega essa capitania hereditária. Então, ali é como se fosse uma escritura, tá? Já a carta foral é os meus direitos e os meus deveres. Ou seja, eu tenho que cumprir certas coisas, como metas, por exemplo, né? De explorar tantas coisas, de plantar cana-de-açúcar, entre outras coisas. E até mesmo se eu não cumprir essas metas, isso poderá trazer a perda dessa capitania hereditária. Por isso que dentro da carta foral, e grave início, pessoal, tá? Carta foral, meus direitos e os meus deveres. Um dos direitos que o capitão Donatário tinha era justamente a Seis Maria, para ajudar nessa arrecadação, tá? A Seis Maria era você poder arrendar uma terra para um terceiro. Então, você tinha lá, né, um pedaço de terra, e aí você poderia pegar um pedaço dessa terra e alugar para um terceiro. Porque, geralmente, a pessoa que não tinha acesso à terra, mas tinha dinheiro para alugar a terra, era o capitão Donatário. Errou! Não, minto, não era o capitão Donatário. Era o burguês, tá? O burguês, ele não tinha direito, porque ele não era o nobre, mas ele tinha dinheiro para poder alugar essa terra. Tá ok, pessoal? Então, isso era a Seis Maria. Onde vinha escrito que eu tinha ou não tinha direito a essa Seis Maria? Era justamente na minha carta foral. Meus direitos e os meus deveres. Beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala de capitania heresitária, o pessoal comete um erro muito grave. Por quê? Os principais documentos são, realmente, a carta de adoção e a carta foral. Mas, nós temos que tomar cuidado, porque algumas questões vêm com uma palavrinha assim, ó. Respectivamente. O que isso quer dizer? Eu tenho lá um textão, e ele me descreve toda a carta de adoção. Depois, ele fala de um outro documento, que é a carta foral. E aí, ele fala o seguinte, Respectivamente. Estamos falando de quais documentos. E aí, geralmente, tem assim, ó. Letra A. Carta foral, carta de adoção. Letra E. Carta de adoção, carta foral. O candidato, desatento, quer anular a questão, né? Porque vocês adoram anular a questão, né? Mas, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque tem a palavra Respectivamente. Então, eu tenho que notar qual documento que ele está falando primeiro. Se é a carta de adoção, ou a carta foral. E assim, matar a questão. Um outro erro que muita gente comete é falar assim, ó. As capitanias hereditárias fracassaram. Um, 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 um. Elas não fracassaram, não, tá? Duas progrediram, tá? Pernambuco e São Vicente. São Vicente e Pernambuco. Muito pela produção da cana-de-açúcar, tá? Então, eu não posso falar que todas não progrediram. Não. A grande maioria realmente fracassou. Porém, as duas progrediram. Mas, por que que será que essas capitanias hereditárias fracassaram? Ou a maioria delas, né? Quais são os fatores? Primeiro, a falta de interesses donutários. Como eu falei pra vocês lá no começo. Nem todo nobre quer vir para o Brasil. Existiam vários problemas. De, de você, é, de dinheiro, dar distância com a metrópole, tá? Entre as capitanias e com a própria metrópole, né? O Brasil era longe de Portugal, então essa viagem requeria muito dinheiro. Trazer pra cá mão de obra, trazer pra cá a ideia de pessoal, trazer ferramentas. Então, era muito caro. Então, tinha uma galera que não tinha interesse. Tanto é que você tinha 15 capitanias, mas não tinha 15 capitães donatários. Tinha capitão donatário que tinha mais do que uma. Mostra ali uma falta de interesse, tá? E uma resistência do nativo. Para com essa ideia que o indígena não lutava contra a escravidão. Pelo amor de Deus. E olha que aqui a gente nem tá falando ainda da chegada dos jesuítas. Vamos falar isso lá na outra aula, tá? Mas esse indígena vai resistir. Vai ter revoltas indígenas contra a colonização aqui no Brasil, tá? Contra esses núcleos de povoamento. Então, para de achar que esse indígena, ele é um bobinho que vai aceitar a escravidão. Não, tá? Mas, como essa capitania, ela não anda muito bem das pernas, o que vai acontecer? A coroa portuguesa vai criar o governo geral, tá? Que é a nossa próxima aula. É importante falar, gente. O governo geral não vai anular ou cancelar as chamadas capitanias hereditárias. Vai ser criado para poder ajudar. Beleza, pessoal? Bem, terminando mais uma aula aqui, deixa eu deixar aqui para você, né? O mapa mental. Vale lembrar, pessoal, que esse mapa mental também estará lá no Instagram, Prof. Rafael Dutra. Você que gosta de imprimir, você que gosta de plastificar, estará salvo. Esse mesmo mapa mental estará lá no Instagram, beleza? Então, você que não me segue, me segue lá, Prof. Rafael Dutra. Tudo bem? E estou me despedindo mais de uma aula, mas lembrando, você que ainda não se inscreveu, se inscreva lá. Você que ainda não deu like, hashtag, dê o seu like. Beleza, pessoal? Fico aqui, encerro mais uma aula e agradeço a você por essa moral que você está me dando de ver essa aula. Compartilhe, divulgue, pessoal. Vai ajudar demais. Beleza? Grande abraço e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho